E ainda falando sobre as chuvas no estado, em Goianese, os bombeiros foram chamados para fazer a vistoria de uma represa com risco de transbordar e que fica na parte alta da cidade. É que por lá choveu muito durante a noite e durante a madrugada e com isso o volume do lago subiu bastante. Segundo os bombeiros, três vertedores estão abertos para escoar o excesso de água e a população foi orientada a não circular por essa região. Já em Jaraguá, um lago transbordou. A boa notícia é que não houve nenhum prejuízo nem pessoas feridas. Isso também aconteceu por causa das chuvas fortes na região. Os bombeiros fizeram uma avaliação da barragem junto com técnicos da prefeitura para avaliar o risco de rompimento e tomar medidas para evitar novos transbordamentos.